Oh, Senhor, que é nós, em Deus, Conformosa sois, oh Maria, Oh, qual são as mãos? Em vós não há melhor mancha, Com quantas graças e virtudes Por novos conselhos que fez-nos imaculados, Vinde, vinde, oh Maria, Vinde, vinde, oh Maria, Vinde para o céu coroado. Vossa luz se eleva como a glória, Madre esplendorosa, Que nos traz a salvação, De vós nasceu Cristo, o nosso Deus, Somo de justiça, E vossa porta de luz. Vinde, vinde, oh Maria, Vinde, vinde, oh Maria, 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 E de beníssima fé Vossas promessas Vossa artíssima Virgem Maria Vinde cumprir quanto antes Vinde, vinde, oh raiva Vinde, vinde, oh raiva Vinde para o século, até Amém. 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 Boa noite. Minha irmã Ana Carla. Que nos acompanha lá do Rio de Janeiro. Patrícia Rogério também nos acompanha nesse momento. Também na cidade de Rio Bonito, Rio de Janeiro. Boa noite. Minha irmã. Seja bem-vinda. Minha mãe Branca Velhas também nos acompanha na comunidade de Cacim. Boa noite. Minha mãe. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe você e toda a nossa família. Também nossa irmã Margarida pede orações para a sua família Souza. Muito bem. Amados irmãos e irmãs, também me coloquem em nossas orações. Também pela minha saúde. Para que Deus venha me abençoar, me proteger de todos os males. Que nos cerca todos os dias. Principalmente este coronavírus. Que ainda tira a vida de tantas pessoas no nosso Brasil. Rezo também nesta noite pela minha mãe Té Cacimba. De São Joaquim de Vicas, em Minas Gerais. Maria Soares e Dona Beatriz da comunidade de Cacimba. Também Maria dos Santos, da comunidade de Cacimbas. Pela minha querida Maria Lúcia Roem de Bangor, Rio de Janeiro. Maria de Fátima, Porto Santos e Soledade, Paraíba. Muito bem. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Rezo nesta noite também pela nossa irmã Maria da Luz Ferreira, lá de Copacabana. E todos os seus familiares. Que Deus possa abençoar hoje e sempre. Rezo nesta noite, amados irmãos e irmãs. Por todos aqueles que fazem parte da nossa campanha dos devotos. Os nossos colaboradores. Para que Deus venha abençoar cada irmão, cada irmã. Nossa irmã Margarida Pérez. Glória Telmo. Aparecida de Paula. Janete Feijó. Que Deus abençoe todos vocês. Que nos ajudam nessa missão evangelizadora. Rezemos também pelos desempregados, meus irmãos e minhas irmãs. Por aqueles em situação de rua. Por todos os profissionais da área da saúde. Por todos os doentes, os idosos. Pelos agonizantes desse momento. Rezemos pelos nossos governantes. Pelas nossas crianças. Pelos nossos jovens. Pelos pais e irmãs de família. Pelos nossos avós. Rezemos também por aqueles que estão na luta contra o câncer. Contra a depressão. Ou por qualquer tipo de doença. Que Deus venha abençoar e dar a cura a cada irmão, cada irmã. Rezemos por todas as almas do purgatório. Por todas as almas. As vidas perdidas nesta pandemia do Covid-19. Pelas famílias enlutadas. Rezemos pela paz na Europa. Em especial na Ucrânia, Estados Unidos. E também na Rússia. Para que Deus possa fazer reinar a paz naqueles países. Rezemos também, meus irmãos e minhas irmãs, pelo nosso querido Papa Francisco. Pelos nossos padres, seminaristas, grupos de pastorais de nossas paróquias. Rezemos pela saúde e pela paz no Brasil e no mundo. Nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima. Vim de Espírito Santo e cheio os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Que enviais, Senhor, o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, só Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Oração a Nossa Senhora de Fátima, Santíssima Virgem que nos monte de Fátima. Vos dignastes a revelar os três humildes pastorinhos. Os tesouros de graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração. Afim de que, meditando sobre os mistérios da nossa reelecção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrer principalmente, aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e todos os santos, e a vós, irmãos e irmãs, que roguem-se por mim. E a Deus nosso Senhor. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Quero dar boas-vindas também nesta noite, nossa querida irmã Aparecida de Paula, que nos acompanha da cidade de Itubiara, Goiás. Boa noite, irmãos de Fátima. Abençoado seja o nosso terço. Boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. Vamos rezar por você, pelos seus pedidos de orações e também pela sua família. Oferecimento do terço. Um nome a todos os santos que estão no céu, a todos os justos que estão sobre a terra, a todas as almas fiéis que estão neste lugar. Um nome a vós, meu Jesus, para louvar dignamente vossa Santa Mãe e louvar-vos a vós nela e por ela. Renuncio a todas as distrações que me sobreviem durante este rosário e quero recitar com modesta atenção e devoção como se fosse o último de minha vida. Assim seja. Nós vos oferecemos Trindade Santíssima e este credo para honrar os mistérios todos de nossa fé. Este Pai Nosso e estas três Ave Marias para honrar a humildade de vossa essência e a trindade de vossas pessoas. Pedimos-vos uma fé viva, uma esperança firme e uma caridade ardente. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso e Criador do Céu e da Terra e em Jesus Cristo, Sendo por Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu a Virgem Maria, padeceu sobre pontos e o Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar nos vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e da vida eterna. Amém. Pai vosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha o nosso, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Louvemos a Maria, filha bem-amada do Pai Eterno, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundir, Senhor, em nossos corações a vossa graça, vou-nos suplicando-nos, a fim de reconhecendo a você a ação do anjo, e a encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho. Por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, a você que nos acompanha nesta noite, compartilhe esta nossa transmissão ao vivo, no seu Facebook, com seus amigos, seus familiares. Compartilhe também no WhatsApp, para que a gente possa estar re-evangelizando mais pessoas, levando a devoção do Santo Rosário. Hoje, quarta-feira, amados irmãos e irmãs, 16 de fevereiro de 2022, nós vamos estar meditando nos mistérios gloriosos de nosso Senhor Jesus Cristo. E no primeiro mistério glorioso, nós vamos contemplar a ressurreição de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes e das mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes e das mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes e das mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes e das mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes e das mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes e das mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes e das mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes e das mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes e das mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes e das mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Rezo também nesta noite, amados irmãos e irmãs, pela minha querida irmã Maria Emília Gomes Araújo, e também nossa irmã Ivani Teles, lá de Brejo Santo, e todos os seus familiares. Rosimere Almeida também nos acompanha nesse momento, e ela pede orações pela sua saúde. De boa noite, Rosimere, que Jesus te abençoa hoje e sempre. No segundo mistério, amados irmãs, nós vamos contemplar a acessão de Jesus aos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós e para as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós e para as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós e para as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós e para as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós e para as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Neste nosso terceiro mistério, amados irmãos e irmãs, eu coloco em nossas orações todos os membros que fazem parte do grupo dos devotos de Fátima, nosso grupo no WhatsApp e também o nosso grupo no Facebook, que Deus venha abençoar e proteger cada irmão, cada irmã, membro do nosso grupo. E também todos os seus familiares. No terceiro mistério, nós vamos contemplar a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos reunidos no Santo Cenáculo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venoso o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós e para as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós e para as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós e para as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós e para as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós e para as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós e para as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós e para as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós e para as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós e para as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós e para as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No quarto mistério, contemplamos a ascensão de Maria aos céus em corpo e alma. Pai nosso, um que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No quinto mistério, amados irmãos e irmãs, vamos colocar em nossas orações todos esses nossos pedidos que estão nos nossos comentários. Também aquele pedido que está no nosso coração, nosso pedido particular, todas as nossas angústias, nossos problemas, as nossas dúvidas. Nós vamos juntos meditar nesse quinto mistério, pedindo a Deus que derrame os seus bens sobre todos nós, juntamente com Nossa Senhora, Nossa Mãe Maria Santíssima. No quinto mistério, nós vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as águas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Cruzado de Fátima, rogai por nós. Oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos de Fátima. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrados da terra, em reparação dos outrages, sacrilégios e indiferenças com o que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração, e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Orações finais, Pai Eterno, eu vos ofereço pelas mãos de Maria Santíssima, o preciosíssimo sangue de Vosso Filho. Ofereço-vos também as lágrimas de Nossa Senhora pela purificação da terra e conversão dos homens, pela fidelidade dos Vossos escolhidos, pela vitória da Santa Igreja e triunfo do Imaculado Coração de Maria. Infinitas graças vos damos, ó Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de Vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do Vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com a salve, Rainha. Salve, ó Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, os degradados filhos de erva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, e esses vossos órgãos, misericordiosos, a luz vão ver. E depois desse desterro mostrado Jesus, bendito ao fruto, o vosso vento, a clemente, a pedosa, a doce, sempre virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos às promessas de Cristo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santos Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós. Amados irmãos e irmãs, pequena pausa para os avisos e agradecimentos. Primeiramente, agradecer aos nossos colaboradores da campanha dos Levós, que todos os meses nos envia a sua doação. Desde já, peço a Jesus e a Nossa Senhora que abençoe a você e todos os seus familiares e possam multiplicar os seus bens cada vez mais. Senhor, muito obrigado. Também agradecer a minha querida irmã Maria da Luz Ferreira, lá de Copacabana, Rio de Janeiro, que enviou a sua ajuda hoje à tarde. A gente esteve conversando e ela enviou a sua ajuda, a sua contribuição, para que a gente pudesse dar início à compra do cenário da quaresma na Semana Santa. Então, agradeço também desde já, minha querida irmã Maria da Luz Ferreira, que sempre nos ajude, que sempre está nos ajudando e que Nossa Senhora te abençoe grandemente em toda a sua família, com muito amor, prosperidade e paz. Nossa irmã Maria da Luz, ela é uma senhora portuguesa, ela é de Portugal, mas mora no Rio de Janeiro. Então, tive a oportunidade de conhecê-la no Rio de Janeiro, e daí nos tornamos amigos, e ela é muito católica, e eu também. Foi uma coisa que deu certo, e daí a gente, de vez em quando, conversa. Então, minha querida irmã Maria da Luz, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua doação. Tenha certeza que sua doação nos ajudará bastante na nossa missão evangelizadora. Então, faça como nossa irmã Maria da Luz, faça como os nossos irmãos que participam da campanha nos devolvem, nos ajudem mensalmente, para que a gente possa estar realizando as atividades da nossa capelinha, e melhorar cada vez mais os nossos sinais, as nossas lives. Muito obrigado a todos. Também, amados irmãos e irmãs, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Youtube, Missionário de Fátima Oficial, também seguir o nosso Instagram, pois vocês, fazendo isso, estarão evangelizando, e nossa família estará crescendo cada vez mais. Todos os nossos vídeos, do Terço aqui no Facebook, são postados no nosso canal do Youtube. Também, as transmissões do Santo Terço e Santas Misas, direto do Santuário de Portugal, também são postadas no nosso canal, para que você possa estar assistindo e rezando a qualquer momento do dia ou da noite. Voltaremos, amados irmãos e irmãs, na sexta-feira, às sete horas da noite. Se Deus quiser, a gente vai estar juntos rezando, dando continuidade a essa nossa missão evangelizadora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Abençoa-nos o Deus Sobcordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, que possamos ter uma abençoada noite de repouso, e até sexta-feira, se assim Deus nos permitir. Atenção e irmãs, que possamos ter uma abençoada noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.